Música Grupos feministas desde a década de 1960 bombardeiam mulheres com filosofias que tem se mostrado prejudicial para elas. No Claramente de Hoje, o psiquiatra César Vasconcelos faz um alerta interessante sobre alguns aspectos dessa ideologia feminista. Vamos acompanhar. Olá, que bom ter sua presença aqui no Claramente. Agradeço pela sua audiência. Suzane Venker é palestrante e autora de cinco livros que desafiam as narrativas feministas sobre homens, mulheres, trabalho e família. Escreveu para vários jornais dos Estados Unidos e teve vários artigos publicados por revistas famosas como a Time. Participou de programas de TV americanas como a ABC News, a CNN. Ela é casada, tem dois filhos adolescentes e mora com eles e o marido em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos. Num artigo interessante dela, publicado em 6 de novembro de 2020, no site do psicólogo cristão norte-americano, Dr. James Dobson, e com o título seguinte, 4 mentiras feministas que estão fazendo as mulheres miseráveis, Suzane comenta que as mulheres não podem ter tudo, ou pelo menos não de uma só vez, apesar do que a cultura diz a elas. Ela enumera 4 mentiras do pensamento feminista que vamos dar uma olhada agora. Uns 20 anos atrás, as mulheres recebiam informações de feministas sobre trabalho, casamento, maternidade. A ideia era que as crianças se dão bem mesmo as mães trabalhando fora em tempo integral. Segundo Suzane, as mensagens que chegavam para as mulheres sobre como ter uma vida feliz, serviram apenas para fazê-las infelizes. As que praticavam as mensagens feministas não apenas ficavam mais infelizes do que suas mães e avós, mas também estavam se tornando mais estressadas, bem mais que os homens. Embora existam várias razões para explicar essa situação ruim, vamos ver agora 4 mentiras que as feministas vêm contando há anos. A primeira é que as mulheres não precisam de homens. Gloria Steinem, mãe do feminismo, jornalista estadunidense, famosa por seu engajamento com o feminismo e a sua atuação como escritora e palestrante, principalmente durante a década de 1960, usou uma frase com aparência cômica no auge do movimento feminista dos anos 60. Disse ela o seguinte, Com o passar dos anos, na medida em que as mulheres passaram a ganhar seu dinheiro e tirar proveito da pílula anticoncepcional, elas passaram a crer que de fato não precisam dos homens. Mas estavam erradas. Do ponto de vista biológico, as mulheres são programadas para depender dos homens, não no sentido doentinho, mas saudável. Uma maioria ainda quer ser mãe dentro de um relacionamento familiar. Instintivamente, as mulheres sabem que precisam de um companheiro se quiserem ter uma família e se optarem por ficarem em casa, ainda que meio período. Pesquisas mostram que o que mais importa para as mulheres, mesmo aquelas que são economicamente independentes, é saber que elas têm um homem em quem possam confiar. É uma necessidade de se sentirem seguras e em boas mãos, até seu ponto de vista financeiro para muitas delas. Uma segunda mentira da teoria feminista é que homens e mulheres são iguais ou o gênero é uma construção social. Antigamente, se dizia que os homens davam amor, amor entre aspas, né? para obter sexo e as mulheres davam sexo para obter amor ou romance. A coisa mudou e, de décadas para cá, as mulheres começaram a fazer sexo com o homem só para experimentarem sexo, sem qualquer compromisso. E elas estão se prejudicando. Não que seja lícito homens terem sexo sem compromisso e não é lícito para as mulheres. Sexo seguro, segundo o criador do universo, dos seres humanos, é aquele que é praticado dentro de uma relação matrimonial por um homem e uma mulher numa relação de amor. Se fosse verdade que as mulheres são iguais aos homens em sua capacidade de separar sexo e emoção, por que muitos casos de flertes no trabalho se tornam causa para tribunais em vez de curtição, como é para homens que querem sexo sem compromisso? Nesta questão sexual e romântica, permanece a diferença entre homens e mulheres. Por exemplo, quando um cônjuge tem um caso fora do casamento, se é a esposa que foi traída, o mais importante para ela é saber se seu marido se apaixonou pela outra. Se é o esposo que foi traído, o mais importante para ele é se a esposa teve sexo com o outro. Isso é porque a mulher sabe que, quando um homem se apega a outra mulher por afeto, por causa do sentimento e não do sexo, é mais difícil resolver o problema da infidelidade. Outra diferença entre homem e mulher tem que ver com paternidade. Quando uma mulher ganha um bebê, vários genes entram em atividade para ela cuidar do filho física e emocionalmente. Por isso, é doloroso para uma mãe que ganhou um bebê ter que voltar ao trabalho e deixá-lo com outra pessoa. O pai reage de forma diferente, porque para ele o instinto mais importante é fazer de tudo para sustentar a família financeiramente. Uma terceira mentira feminista é que o relógio biológico não é real. A melhor idade para uma mulher engravidar é em torno dos 25 anos. Os homens podem adiar o casamento por mais tempo do que as mulheres que querem casar e ter filhos. No conceito feminista, existe um fingimento sobre esse fato biológico e que a mulher pode manter a sua carreira no centro da vida igual aos homens, como se ela não tivesse que encarar o conflito entre querer engravidar e seguir sua carreira profissional. Esta mentira feminista de que as mulheres não precisam se preocupar com a idade para a gestação favorece a rejeição feminina do desejo materno e a incentiva a entrar no mercado de trabalho. Uma consequência disso pode ser que anos mais tarde fica difícil para a mulher encontrar um marido ou chega uma idade em que terá gravidez de risco ou ainda se ela se casa e tem filhos será difícil ficar em casa para cuidar deles porque havia traçado um objetivo profissional da vida pessoal. Uma quarta mentira de ideias feministas é que uma carreira é mais significativa do que o casamento e filhos. De todas as mentiras que feministas contam, a ideia de que o sucesso na carreira é mais gratificante do que o casamento e a família é de longe a maior. Esse equívoco começou na década de 1960 com a insistência de Betty Friedan de que ser esposa e mãe é o mesmo que estar num campo de concentração confortável. Suzane, a palestrante, autora de cinco livros que desafiam as narrativas feministas sobre homens, mulheres, trabalho e família, diz que as mensagens culturais são importantes. Visto que a maternidade não é mais reverenciada ou incentivada, as mulheres ficam surpresas ao descobrir como é doloroso deixar seus bebês e voltar ao trabalho. Elas ficam surpresas ao descobrir que o trabalho não é tão satisfatório quanto foram levadas a crer. Essa mesma sensação de mal-estar é sentida por mulheres solteiras que não conseguem encontrar um homem com quem se relacionar afetivamente. A solução pode ser inverter suas prioridades, colocando o amor e a família, não o trabalho, no centro. Uma grande parte das mulheres que priorizam os filhos, a família, com quem eu tenho conversado, diz que valeu a pena anos depois. Não é fácil para a mulher que quer seguir uma carreira profissional, é verdade. Pode ser complicado, mas se ela pelo menos puder planejar seu trabalho fora, com meio expediente, para que valorize seu lado profissional também. Mas tente fazer o melhor que você pode para priorizar sua família. É isso que eu queria compartilhar com você aqui no Claramente. Te espero no próximo momento. Até lá. Muito obrigada, Dr. César. Olha, se você quiser rever esse Claramente ou outros, é só acessar a nossa playlist lá do YouTube, youtube.com barra Novo Tempo. Não, desculpa. Youtube.com barra Vida e Saúde NT. Agora você gravou aí, né? Barra Vida e Saúde NT, tá bom? E aí você tem Claramente, tem receitas, tem muitas coisas legais para você acessar por ali. Agora é hora de super promoção, super ofertas da gravadora Novo Tempo. Esse mês de dezembro, você consegue frete grátis para várias cidades do Brasil se você comprar dois DVDs e duas camisetas. Tem que comprar o conjunto, tá? Olha, tem a Edilson e Débora, Patrícia Romania, Laura Morena, tem também o Adoradores Volume 4, muita coisa boa. Essas camisetas também são deliciosas, uma malha de excelente qualidade. Acho que vai ser sucesso aí para você. Liga para a gente ou acesse novotempo.com barra gravadora ligando aqui, o número é 0300-789-1111. Bom, manda um WhatsApp aqui também, o número é 129-8100-4302 para você aproveitar essas super ofertas, então aqui deste mês de dezembro, viu? A gente faz um rápido intervalo agora, na volta tem receita de duas bebidas cheias de saúde para você. Um é o suco de pera com uva e a outra é o suco rosa. Olha aí, Vida e Saúde está bombando de saúde hoje. Não sai daí não, que eu já volto com essas receitas para você. e aí E aí E aí Amém.